E aí pessoal do canal Cortando que Sampaio, vindo aqui para fazer uma promoção, bem interessante para você que quer começar a sua criação ou você que quer fazer sua chocadeira, eu vou por promoção, reduzir bastante o valor de todos os itens e kits então você que está interessado em adquirir o seu material para criação, aguarde só um pouquinho que eu vou já pôr aqui a tabela com os valores reduzidos para você fazer sua compra, você vai gostar muito porque eu vou reduzir bastante Bom pessoal, eu vou ter que passar 3 meses em julho, provavelmente final de julho ou início de agosto eu vou ter que me ausentar por 3 meses porque eu terei que ir para Maceió, capital Maceió onde eu vou ter que ficar por ali cerca de 3 meses e o motivo de eu ir para lá é que eu passei no concurso da Polícia Científica de Alagoas era um concurso sonhado para mim, era algo que eu vinha já buscando há muito tempo e graças a Deus eu consegui uma classificação boa fiquei em quinto lugar aqui no estado, onde foi 2.254 pessoas inscritas e com isso eu vou ter que ir para lá e me ausentar aqui das vendas por 3 meses então quem tiver interesse em adquirir alguma coisa, algum item eu vou pôr aqui a tabela com os valores e só vai ser preciso uma coisa essa promoção ela vai durar até o final de julho ou até metade de julho, porque talvez final de julho eu já tenha que estar lá em Maceió mas vai ser preciso somente você quando entrar em contato conosco pelo WhatsApp, que eu vou deixar na descrição você dizer, informar que viu o preço da promoção e você informa o preço da promoção e diga olha, eu me inscrevi no canal pronto, somente isso você vai ter direito aí a promoção então vou pôr aqui a tabela com os valores e quem tiver interesse, entre em contato com a gente porque tem itens que já estão acabando tem kits aí que já estão acabando mas dá tempo ainda de você adquirir o seu fica com Deus, vou pôr aqui a tabela e aí pessoal, voltando aqui para mostrar a tabela essa aqui é a nossa tabela forma de pagamento e aqui a gente já começa com os itens você pode ver que aqui na tabela termostato W209 está de R$19 na promoção aí, deixar para você por R$16 quem tiver interesse, corre que ainda tem termostato W209 já na caixinha de acrílico valor aqui está R$31 vou deixar por R$26 caixinha de acrílico aqui para o termostato W209 custa R$12 vou deixar para você por R$10 esse aqui está em falta o termostato A103 Speed o termostato W3002 aqui está de R$39 eu vou deixar aqui para você por R$32 quem tiver interesse pode entrar em contato conosco o time temporizador aqui está de R$32 eu vou deixar para você por R$23 4 rodanas porcelana 4 rodanas porcelana está por R$12 aqui eu vou deixar para você por R$10 sindal de porcelana aqui está por R$4 eu deixo por R$3 sindalzinho prástico aqui está por R$2 aqui eu deixo por R$1 resistência para chocadeira aqui está de R$10 na promoção ela vai ficar de R$6 somente até o meio de julho quem tiver interesse corre para pegar nesse preço aqui 4 ganchinhos para segurar a resistência está de R$2 eu deixo por R$1 metade do preço o kitzinho aqui de resistência para chocadeira aqui ele está de R$15 eu vou deixar para você aí pelo valor de R$9 diferença grande kitzinho aqui com material de porcelana aqui está de R$26 eu vou deixar para você aí por R$20 fonte 12 volts aqui está de R$15 eu vou deixar para você por R$12 termoigrômetro modelo sem sonda modelo interno aqui está no valor de R$18 eu vou deixar para você por R$14 termoigrômetro modelo com sonda modelo externo aqui está de R$32 eu vou deixar para você olha a diferença vou deixar para você por R$24 aqui as baterias LR44 ou G13 o parzinho está por R$3 eu vou deixar por R$2 eu vou deixar por R$12 para você motor 120 110 ou 220 volts ele está de R$25 eu vou deixar por R$21 o motor com biela de suporte ele está de R$38 eu vou deixar aqui para você por R$32 o botãozinho o botãozinho gangorra está de R$5 eu vou deixar para você por R$2 quem tiver interesse corre enquanto tem estoque aqui o cooler 8 centímetros 12 volts aqui o preço normal R$15 vou deixar por R$12 o kitzinho de ar forçado independente aqui está de R$30 eu vou deixar para você por R$26 o kitzinho de ar forçado independente com dois cooler ele está aqui de R$43 eu vou deixar para você por R$39 lâmpada de cerâmica tenho ela 110 e 220 volts na potência de 100 watts aqui está de R$38 eu vou deixar para você por R$30 então preço muito bom quem tiver interesse corre logo o ovoscópio está de R$20 eu vou deixar para você por R$15 bocal de porcelana está de R$5 eu vou deixar para você por R$3 o pluguezinho macho que é para fazer os cabos aqui está de R$4 eu vou fazer para você por R$3 a grade palette aqui está de R$12 eu vou deixar por R$10 ovos indês olha a diferença que vai ficar aqui está de R$2 eu vou deixar para você por R$1 quem tiver interesse esse corre vem logo aproveita a promoção se inscreve no canal que o preço caiu 50% adaptadorzinho do copo Nipri do Nipri está aqui de R$3 eu vou deixar para você por R$2,50 esse bebedouro aqui ele é diferente ele é um modelo novo ele é um pouco mais caro como vocês podem ver R$9 mas eu vou deixar para você por R$7 ele é um copo bem resistente que o pessoal tem gostado muito e bem fácil de uso pode usar em garrafa em balde em bacia e ele não vaza aqui nós temos o copo limite ele está de R$6 aqui eu vou deixar para você por R$4 a diferença quem tiver interesse de adquirir seus bebedouros corre para cá copo tipo Nipri unidade R$6 eu vou deixar para você por R$4,50 a unidade bebedouro copo limite aqui teve um é copo limite só que no modelo amarelo esse modelo aqui também é um pouco mais caro é R$8 mas eu vou deixar aqui para você por R$6 esse copo é muito bom copo grande pode usar em bacia em balde em garrafa em cano aqui o adaptador para garrafa ele custa R$5 vou deixar por R$4 para você o bebedouro tipo Nipri ele custa R$1,50 eu vou deixar por R$1 para você esse aqui está em falta o Nipri abraçadeira anilhas ajustáveis essa aqui você pode regular na medida de 16 a 20 milímetros então para quem tem dúvida da medida da ave entre frango e galinhas adultas ele dá certo ele 100 unidades custa R$69 mas eu vou deixar aqui para você por R$50 100 unidades se você quiser metade também a gente vende 50 unidades ficaria R$25 abraçadeira colorida temos aqui cerca de 6 cores 100 unidades aqui está custando R$10 eu deixo por R$8 para você anilha para asa de pintos e galinhas anilha plástica aqui para asa a unidade custa R$1 se você pegar R$50 eu deixo por R$40 se você pegar 100 unidades eu deixo por R$75 aqui temos de duas cores essa anilha para canário anilha 2.5mm 100 unidades R$30 mas se você pegar 100 unidades eu vou fazer para você por R$20 anilha 6mm colorida pacotinho com 100 unidades aqui está de R$15 vou deixar por R$12 anilha anilha 6mm numerada de R$27 vai ficar por R$22 anilha 8mm colorida de R$15 vai ficar por R$12 anilha 8mm numerada ela de R$27 ela vai ficar por R$22 aqui nós temos anilha de alumínio de pôr na asa tipo cadeado pacotinho com 50 unidades eu vou deixar para você por R$40 pacotinho com 100 unidades vou deixar para você por R$75 óculos anti-bicagem que evita a galinha beber bicar o ovo aqui está de R$1 a unidade a partir de 10 unidades eu vou deixar para você a R$80 a unidade aí começam os kits presta atenção aí que a promoção vai ser boa kitzinho já montado para a chocadeira para a chocadeira caixa de isopor esse kitzinho aí ele já vai programado aqui está custando R$85 vou deixar para você por R$75 então um valor muito bom e eu vou baixar mais ainda R$75 não vou deixar para R$70 R$70 que a gente vai ter esse até o meio de julho a gente vai enviar esse kit aí para R$70 quem falar aqui que viu pelo canal e que se inscreveu também no nosso canal R$70 esse kit ninguém faz por esse preço mas a gente vai fazer esse kit aqui que vem com um cula é igual de cima a diferença que vai com cula está de R$99 frete grátis deixa eu voltar aqui para ele R$99 frete grátis e sim lembrando esse aqui vai ficar por R$70 frete grátis então quem tiver interesse corre não espera não esse aqui R$99 vai cair para R$85 frete grátis frete grátis né espera que está dando uma pane aqui R$85 frete grátis esse kitzinho aqui já com cula vamos aqui para esse outro kit aqui que está de R$110 vai ficar por R$92 já com frete esse kitzinho aqui já com medidor de umidade esse conjuntinho aqui de três peças que está de R$73 frete grátis ele vai ficar por R$68 esse kitzinho manual para caixa de madeira vem com todas essas peças já montadas aqui está de R$100 frete grátis eu vou deixar para você por R$90 frete grátis kitzinho completinho aqui com todos esses itens aqui com medidor de umidade com rodando de porcelanas parafusos resistência aqui está de R$116 frete a calcular eu vou deixar para você por R$100 frete a calcular o que tiver interesse só dizer o valor do vídeo que a gente faz para você esse kit automático ele está de R$162 frete a calcular eu vou deixar por R$150 kit para duas lâmpadas quando você escolhe uma caixa de isopor maior aí você escolhe esse kit aqui com duas lâmpadas para ficar um em cada lado da caixa vai com cooler já vai montado já vai tudo frete tirando os bocais que aí eu consigo mandar no frete mini pack temos aqui esse aqui é o kit para criadeira né aqui já é para aquecimento dos pintinhos esse kit aqui criadeira ele está de R$54 eu deixo para você R$49 frete é calcular temos esse kit aqui do jeito que ele está aqui na foto vai o cabo de força vai a sonda vai o fio aqui do bocal com bocal também ele fica R$75 frete grátis eu vou deixar para você por R$65 frete grátis observação que não acompanha a lâmpada já estou até cansado de fazer de tanto falar da promoção aqui mas vamos lá temos esse kit aqui vou reduzir um pouco aqui para vocês ver esse kit aqui o valor dele está de 115 frete a calcular ele fica por 105 frete a calcular balança de precisão quem tiver precisando de uma balança de precisão aí é hora de comprar aqui de R$32 eu vou deixar para você por R$20 uma balança de precisão dessa aí tem cidades que custa R$100 uma balança dessa né você pode ir aí onde vende balança aí na sua região na sua cidade que você vai encontrar de R$80 de R$100 mas nós estamos aí com essa promoção R$20 até acabar o estoque e aí essa bandejinha que nós não temos disponível mas é isso aí galera é promoção válida até o meio de julho e galera terminado o vídeo aqui da promoção né essa promoção vai valer até o dia mais ou menos até o dia 15 de julho né então que é a data que eu vou ter depois dessa data que eu vou precisar viajar então até dia 15 de julho quem for participar dessa promoção tem que dizer pra gente o valor que viu no vídeo e também dizer pra gente que está inscrito no canal valeu corre aí que ainda tem muito produto aqui né e é oportunidade de você adquirir seu kit seu material mais barato fica com Deus até o próximo vídeo